Cadê o Davi Esp? Meu Deus, Davi... Davi Esp? Bora, lenda! Meu Deus! Eles vão cair! Eles não estão cair! Valeu! Mano, os caras não estão conseguindo passar, mano! Relamos, lindos! Nesse vídeo aqui, vou estar mostrando pra vocês 4 novos mapas que acabaram de ser lançados no StumbleGuys, tá, mano? Tô aqui na 0.47.1, é a versão beta, tá? E no beta a gente vai jogar esses 4 novos mapas, e já adianto, tá muito, muito louco, mano! Então, gente, já fica até o final do vídeo, que os 4 mapas estão super insanos, beleza? Tropa, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, que isso me fortalece demais, beleza? Coraçãozinho pra vocês e bora pro vídeo! Vamos lá, então, meus lindos! Tô aqui com uma das minhas skins favoritas aqui do beta, tá? Em breve vai ser lançada na versão oficial, mas vamos lá que eu vou estar mostrando agora pra vocês esses novos mapas. Preste atenção! E aqui estão os 4 novos mapas, tá? Que é o Super Love Slide, Super Paravilt Slide, Space Drop e Stumble Drop. De mapas diferenciados, são dois, Space Drop e o Stumble Trumble. Esses dois aqui são iguais, são aqueles mesmo de antes, só que com aquele dash roubado, vou mostrar pra vocês. Vamos começar aqui pelo Super Love Slide. Estamos aqui, tropa, no primeiro mapa, Super Love Slide. Mano, é o Lava Rush, só que com o dash muito, muito roubado, tropa, olha isso. Mano, ó, presta atenção como ele é completamente diferente, ó. Nossa Senhora! Mano, tem que ter muita habilidade pra eu estar controlando isso aqui, ó. Ah, meu Deus do céu! Olha! Caraca, tu consegue ir direto aqui, mano, olha! Só não dash, tropa! Só não dash, ó! Vem! Vem, ó! Ui! Ui! Meu Deus! Meu Deus! Gente, esse é o desafio que eu tenho pra vocês. Será que vocês conseguem completar esse mapa de primeira sem morrer? Eu duvido, tropa! Esse é o desafio! Olha! E outra aqui, parado, eles não se movem, porque já é difícil, né, mano? Eita! Ah, mano, o bagulho é ir com calma, assim, ó. Pulou! 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 Mano, só assim, porque é muito difícil. Que mapa difícil! Vamos lá pro segundo mapa! Tamo aqui no segundo mapinha, Super Private Slide! Mano, eu acho que esse aqui vai ser mais fácil, porque nesse aqui não tem como você morrer. Vamos! Lau! Nossa, tá muito rápido! Mano, se desse de ir por cima, ia ser muito louco, hein, mano? Será que dá pra ir por cima, tropa? Depois vocês tentam aí, ó. Só não dash, ó. Eita! Só não dash! Vai, agora vai! Você bateu nas bolas! Você bateu nas bolas! Eita! Deus, eu tô insano, fi! O que é isso? Passamos, mano, o que é isso? Mano, é só isso o mapa. Eu imaginei que seria mais fácil, justamente porque é um mapa que não tem como você morrer. E agora, vamos lá pros dois novos mapas, que aí sim são novos mapas. Bora lá! Gente, Space Drop! Olha como é que é, mano! Mano, é praticamente o Space Race junto com... Olha! Ele flutua, tropa! Meu! Olha o trampolim, tropa! Então, oxi! Olha, tem um trampolim ali também, ó! Ah, os pulas, tipo... Ah, é igualzinho do mapa do Space Race, ó! Tu pula ali meio que na gravidade zero! Nossa, tropa! Olha isso! Vamos além daquele trampolim ali? Olha! Dá pra tu voltar pra cima! Ó, vamos pular aqui de novo! Pulei... Carai, que louco, mano! Já morreu 27, mano! Nossa! Será que dá pra vir aqui, mano? Deixa eu fazer um teste aqui, ó! Vamos nesse aqui, tropa? Vamos nesse aqui? Meu Deus do céu! Peguei, não! Ah! Não! Ai, ganhei! Ai, ganhei! Mano, é muito difícil tu cair naquele trampolim, mano! Caraco, mano! Tropa, Stumble Trumble! Olha como é esse mapa, mano! Esse aqui eu gostei! Caraco, diferenciado, tropa! Diferenciado! Vamos aqui, mano! Parecia um Spiegel Round, só que todo modificado e mais difícil! Opa! Caraco, tão bom, hein? Nossa, mano! Tropa, confesso, não joguei... Olha, peraí! Tem o vermelho verde... É o verde, né? Verde... Opa, opa! O time, o time! Nossa! Que que Deus! Vazou um palavrão aqui, tropa! Caraco, mano! Vazou um palavrão aqui, mano! Primeira... Meu Deus, olha o tamanho desse canhinho! Tropa, quando você sai do verde... Peraí! Peraí, se deve... Mano, meu Deus! Olha o canhão! Mano, cara... Olha a força desse canhão, mano! Meu Deus! Opa, os bots vão ganhar... Não, 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 não! Os bots vão ganhar, tropa! Meu Deus do céu! Burra nova! No meio! Boa! Não! Nossa! Mano, gostei, mano! Esse mapa aqui eu gostei, tropa da moral! Esse mapa aqui eu gostei demais, cara! Vamos jogar mais uma? Está estralada nos dedos! Cara, gostei demais desse mapa! Bora jogar mais uma, mano! Vamos lá, tropa! Arrumei alguém aqui pra estar jogando no beta às 6 horas da manhã! Olha aqui, ó! Essa é a lenda da Viesp! Bora, mano! A lenda! Vocês lembram quem é ele, né? O da Viesp e o beta nesse aqui é novo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Os dois caiu, tropa! Eu vou esperar ele estar na frente! Ai, quase! Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Eu vou ficar esperando eles aqui, ó! Dançando pra eles, ó! Cadê eles? Está vindo aqui o da Viesp! Meu Deus! Cadê os lenda? Mano, olha esse canhão, mano! E os dois estão lá na frente ainda? Meu Deus, beta! Meu Deus, o que que é isso? Cadê o da Viesp, mano? Cadê o da Viesp? Meu Deus! Da Viesp! Da Viesp! Bora, lenda! Meu! Meu! Eles estão sendo... Olha isso, tropa! Eles estão... Olha! Mano, os caras não estão conseguindo passar, mano! Meio ferrando! Meio ferrando! Mano, eles não são bots! Eles são influenciadores, mano! Olha isso! Bora! Meu Deus! Cadê? Bora! Bora, senão vai acabar o tempo! Bora, bora, bora! Passou! Aleluia! Aleluia! Olha aí! Bate nele ainda! Bora! Então vamos, vamos, vamos! Bora ver se ele consegue! Foi engraçado! Não! Ó! Ah! Ele vai aqui pelo cantinho, né? Que safado! Toma! Eu estou judiando ele! Tadinho! Tadinho! Vamos lá de novo! Vamos aqui pela bolha do meio aqui, ó! Pulou na bolinha do meio, ó! Ah, não! Meu Deus! Nossa, eu pensei que derra para ir no meio! Tá, beleza! Será que... Ah! Ele já passou, já! Ah, não! Eu vou aí vir aqui setinho! Se não, eu não passo! Dash! Pô, aí é calculado! Tá! E cadê o Daviesp? Mano, cadê o Daviesp, mano? Vamos ter lá ele, troca! Vamos ter lá ele! Não é possível! Cadê? Meu... Ele tá... Ah! Beleza! Ele... Mano, será que ele vai perder para o bot? Mano, é só mais o que passa! Daviesp! Meu Deus do céu! O que que é isso, mano? Vamos lá, Daviesp! Confio em você, mano! Confio! Bora! Meu Deus, ele vai perder para o bot, troca! Não é possível, cara! Mano, muito engraçado, mano! Esse mapa aqui... Mano, eu sei que muita gente vai ter dificuldade, mas não é tão difícil assim! Beleza! Agora vamos lá para o Space Drop, mano! Vamos lá, tropa! Space Drop, mano! Vamos ver quem é que ganha nesse mapa, né, mano? E aqui tem dois play agora, hein, mano? Dois play... Mano, ele já tá lá em cima? Cadê? Olha, ele bateu! Olha, ele... Mano, os dois estão ali embaixo, ó! Mano, eu vou tentar ir ali e dar um socão neles! Será que eu consigo? Olha, ele pulou lá! Pulou ali em cima! Olha, dava para voltar ali em cima, hein! Eu acho que dá para subir aqui de novo, tropa! Alto! Vem aqui, ó! Vem aqui! Aí vem aqui nesse... Brecou! Ó, subi de novo! Subi de novo! Ele tá caindo! Ele caiu lá embaixo! Eu vou dar um socão neles aqui agora! Presta atenção! Ai! Meu Deus! Chega, chega, chega! Toma! Ai, meu Deus do céu! Pronto, que eu tô caindo! Beleza! Chega, chega, Davi! Chega, 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 linda! Cuidado, hein! Cuidado, teu zão aqui! Vai te pegar, hein, mano! Toma! Muito bom, mano! Cara, imagina um tornei... Ah, não! Não! Beleza, tô aqui! Eu acho que dá para voltar lá para cima, será, tropa? Será que dá para... Deu, 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 deu do belê! Mano, olha isso! Que roubado, mano! Tu volta lá! Olha isso! Eu peguei três trampolins! Nossa! Olha, eu quase voltei lá para cima! Meu Deus, tropa! Que bagulho roubado esses trampolins, mano! Mano, cara, esse mapa aqui, tropa! Se tu ficar de bloco em bloco, dá para zerar, velho? Eu acho que dá para zerar! Olha isso, mano! Eles estão lá embaixo! Eu estou aqui em cima de tranco! Mano, imagina um campeonato nesse mapa! Tá mal! Mano, esse é muito zíco, um tornei umzão nesse mapa! Ó, beleza! Cadê o outro? Morreu? Não, morreu não! Ele está vivo em algum lugar! Pô, cadê o Davi? Olha lá! Ele subiu ali com o trampolim, tropa! Mano, eu vou tentar pegar aqueles trampolins! Olha ali, ó! Oxi! Olha o meteoro ali, tropa! Meu Deus do céu! Pegue! Olha aqui o Daviespa aqui, ó! Chega, Davi! Cuidado, hein, Davizão! Tropa! Esse mapa aqui é demorado! Olha, preste atenção como esse mapa... Ai, meu Deus do céu! Quase, hein, Davizão! Quase! Ó, aqui em cima de novo! Pum! 2x0, hein, mano! 2x0 no Shisoka, hein, mano! Precou! Ó, beleza! 2x0 no Shisoka! Ele está ali embaixo! Vindo o trampolim! Vai tomar um socão, ó! Ui! Quase! Quase! Eita, morreu os dois! Morreu os dois! Um deles morreu! Ai, meu Deus! Você chega! Mano, eu já estou aqui embaixo! Tropa, eu vou tentar pegar aquele trampolim que fica lá no cantão, tá ligado? Ó, aquele ali em cima! Mas eu preciso... Vim nesse aqui primeiro! Preciso subir! Opa! Toma! Nossa! Nós dois trocou o soco, Tropa! Não, mas beleza! Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo! Mano, eu vou tentar ir naquele trampolim lá! Que eu não tinha conseguido antes, né? Ó, vamos lá aqui agora! Ah, ele está indo a passar... Ah, ele está subindo! Ah, eles vão subindo e descendo! Beleza! Agora eu pego! Agora eu pego! Agora eu pego! Peguei! He-he! Dá pra ficar nele infinito, Tropa? Será? Ai, não, 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 não! Não, Tropa! Não dá pra ficar nele infinito! Você pula nele uma vez e depois já era, mano! Caraca, mano! Foi muito engraçado! Mano, os dois sofrendo pra passar no Stumble Trumbles! Mano, muito, muito engraçado! Genial, mano! E, gente, mostrando só mais uma novidade aqui pra vocês, quando você vem aqui e trocar de servidor, aqui já mostra os Pings, né, mano? Aqui, ó, América do Sul, que é o nosso servidor, tá 18 de Ping, né, mano? 18 ms, milissegundos, né? América do Norte, que é o famoso S, 152 de Ping, Centro-Sul dos Estados Unidos, Tropa tem novos servidores também, mano! Não tinha esse Centro-Sul, cara! Não tinha! Centro-Sul dos Estados Unidos, Ping 167, Europa já tinha 205, Oeste dos Estados Unidos, Outra novidade, não tinha esse servidor, então temos servidores novos aqui, hein, Tropa? Muito, muito interessante isso! Ping tá 217 no Oeste dos Estados Unidos, descendo mais, temos Turquia, olha, Tropa, Turquia! 271 Ásia já tinha, 391 Índia, 451, Oeste da Índia não tinha, mano, olha esse Oeste da Índia, 460, imagina jogar nesse Ping! Tá maluco, mano? Então, Tropa, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o likezão e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, 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 beleza, Tropinha? Então é isso, coraçãozinho pra vocês, um beijo e até a próxima, fui!